E atenção ouvinte, vem aí para contar o que acontece em todos os quadrantes do mundo. Então, vamos lá. 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 negócio de pichação. Não, mas você sabe o que está escrito ali. E aí, quando disse a frase, o pessoal mudou totalmente o modo de vista dele. As pessoas têm que estar informadas de várias coisas. Primeiro, aquele prédio está abandonado já faz um tempão. Esse prédio continuava sendo mal conservado. Disseram que ia virar um condomínio lá e, assim, a verba parou porque foi superfaturação e ficou no ar. A gente tinha comentado a primeira vez que a gente se reuniu para conversar sobre a nossa missão, que era despertar o indivíduo utilizando a arte para a sua consciência individual e coletiva na construção do bem comum. Provocar os jovens para a construção de uma sociedade mais igualitária. Provocamos a liberdade de expressão. E dos ouvintes esperamos a ousadia de pensar, a ousadia de refletir e a ousadia de passar a ação. É necessário conscientizar a sociedade não como comunidade carente, mas como força presente. Então é isso. Até lá próxima. Aonde quer que eu vá, porque meu estilo é hip-hop verdadeiro. Depois ficaram olhando aí. Aí, Carlos, deram uma vida na pedra aí. Grafitagem na pichação, né? É uma arte. Toda série, todas as regras, me faltam em série, outras quedas. Toda série, todas as regras, me faltam em série, outras quedas. Somos cicatrizes da cidade contemporânea, mais do que risco nos muros. Vejo gritos, gritos, poesia, pichação, é socorro. O trabalho voluntário é a expressão genuína da atitude comunista ante o trabalho. Em uma sociedade onde os meios fundamentais de produção são de propriedade social. Vamos nessa, velho, vamos nessa. Os tibóis tiveram a criatividade de inventar o outro walk, que era representando os embates físicos das gangues de rua. A gente transformou isso de ser violento, a gente mostrar nossas diferenças através do outro walk. Que é, a gente mostra a nossa expressão corporal, os socos, os chutes, as defesas. Todos os b-boys do Pernambuco têm uma grande influência da capoeira e do frevo, né? Os ritmos regionais que a gente usa como conhecimento. Ver o que a gente tem na nossa terra desde pequeno e misturar com o passo do break. Capoeira, o frevo, o corpo, o maracatu. O break, atualmente, se transformou numa ferramenta de educação. O êxito de rua, ele trouxe esse objetivo há quatro anos atrás. Zul, zul,ella, o trueira, o chuta de rua, o brasa, o pera OB, 출 Helene. Mas é bom. Cтоis de rua, ele foiophy subido. O hip hop em geral vem mostrando uma luz no fim do túnel daqueles que realmente querem alguma coisa melhor, não só para si mesmo, quanto para o próximo, que é os irmãos B-Boy, os grafiteiros e os demais irmãos da periferia. É isso aí. E a gente acredita no movimento hip hop, a gente acredita na sinceridade do trabalho deles, na atitude que eles têm, eles já fazem um trabalho social na periferia, dão oficinas e tudo, então por isso que a gente está aqui presente. Hip hop caseiro, praticado nas ruas, periferia. Hip hop caseiro, praticado nas ruas, periferia. É preciso ser forte, é preciso ter sorte É preciso ser forte, é preciso ser forte, é preciso ter sorte Vai começar hoje a gravação de um documentário chamado Exito de Rua